É com muita alegria que comunicamos que hoje foi celebrado um termo de ajustamento de conduta entre a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança Pública, a Procuradoria Geral do Estado, o Ministério Público e a Secretaria de Administração. A partir da celebração desse TAC, a Polícia Civil assumirá a responsabilidade integral pela realização do concurso. Ainda prevê o TAC, que o edital será publicado até 31 de outubro. Queremos agradecer o empenho da governadora na priorização do concurso e esperamos, em breve, contar com a força de trabalho desses novos policiais.